Eu plantei no mesmo jardim Esta bonita flor Que um dia deixe-te para mim Como prova do teu amor Estou tratando bem dela Para não a deixar morrer Toda vez que eu olho para ela Eu só vejo a você E a rosa que te ofereci Plantei ao lado da minha Para ficar perto de ti Para ela não ficar sozinha Só assim que vai crescendo Deis amores ao mesmo tempo E as duas vão vivendo Se amando internamente E as duas vão vivendo Se amando E um dia deixe-te para mim Como prova do teu amor Estou tratando E as duas vão vivendo E as duas vão vivendo E as duas vão vivendo Eu plantei no mesmo jardim Eu plantei no mesmo jardim Esta bonita flor Que um dia deixe-te para mim Como prova do teu amor E a rosa que ela deixe-te para mim E a rosa que te oferece E a rosa que te ofereci E a rosa que te ofereci Plantei ao lado da minha Para ficar perto de ti Para ela não ficar sozinha Só assim que vai crescendo Dois amores ao mesmo tempo E as duas vão vivendo Se amando internamente E as duas vão vivendo Se amando internamente